Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Minas. Bem pessoal, hoje vamos falar das aplicações da energia mecânica, né? E vamos começar com a equação de Torricelli, né? Aí vocês vão perguntar, nossa, como é que a energia mecânica tem a ver com a equação de Torricelli? Tem tudo a ver, pessoal. Da primeira vez que vimos a equação de Torricelli, a gente deduziu, né? Eu mostrei a vocês que ela pode ser deduzida através dos conceitos de derivação de regra da cadeia, de derivação de produto implícito, né? Onde você tem uma velocidade que dependia da posição e, consequentemente, a posição dependia do tempo, certo? E aí mostramos lá a equação de Torricelli, ok? Uma outra forma de mostrar a equação de Torricelli era você usar as equações da cinemática, da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo. Isolava o tempo, substituía o tempo em função da velocidade e da aceleração, que você achava lá o resultado, e substituía e colocava na equação da posição. E aí fazia toda a manipulação algébrica e chegava no resultado da equação de Torricelli. Aqui vamos ver agora como que se chega na equação de Torricelli a partir do conceito de conservação de energia, que é um conceito bem mais simples, né? Bem mais simples. Só que no potencial a gente vai, eu vou, digamos assim, ser um pouco mais detalhado, detalhista, né? Eu vou ser um pouco mais detalhista por conta de uma questão que é comum o pessoal fazer uma confusão em relação ao sinal. Então vamos lá. Bem, do alto de uma montanha, uma esfera lançada ao solo. Repare no V, na palavra, lançada. Se é lançada, então ela tem uma velocidade, né? Ela tem uma velocidade inicial V0. Mostre aqui que V², que é a velocidade com que ela vai chegar no solo, é igual a V0² mais duas vezes a gravidade vezes a altura, né? Então, como é que a gente faz para chegar nesse resultado? Primeira coisa, a gente tem que definir o nosso nível de potencial igual a zero. Então, vamos colocar que quando Y for igual a zero, eu vou ter o quê? Aqui tem o eixo, né? Y, que está paralelo... A altura H, né? Então, vamos colocar aqui nesse nível da base, quando Y é igual a zero, o meu potencial de Y de zero é igual a zero. Então, temos que o U de zero é zero, certo? O de zero é zero, certo? E vamos pensar da seguinte forma. Pronto, então eu já defini o meu potencial zero. Então, qualquer coisa que eu tivesse, vamos supor, se tivesse um buraco, né? E fosse para o fundo da terra, então a partir desse nível o potencial seria negativo. Então, qualquer coisa acima do nível zero, de altura, né? Da posição Y, eu tenho um potencial positivo. E esse potencial é associado com que tipo de força? Com a força gravitacional. Então, temos que a força adotada aqui é a força peso, né? Que é um caso particular da força gravitacional. E ela é conservativa. A gente viu isso em aulas anteriores. Então, isso vai ocasionar um potencial U de R. Certo? Maior que zero. Certo? Ok. Então, isso aqui é o primeiro princípio que a gente tem que mostrar. Segundo ponto. Bem, eu tenho que escrever a equação da energia em dois pontos diferentes. Eu não preciso mais saber da trajetória da partícula, ou no caso da esfera, né? Eu sei que ela vai sair do alto de uma montanha e vai chegar na superfície. Porém, tem uma coisa que a gente tem que considerar aqui. Estamos falando de energia mecânica dentro do contexto de uma força conservativa. Que é quem? A força peso. Porém, temos que levar em consideração a resistência do ar. Se a resistência do ar for presente nesse problema, a força resultante não é mais a força peso. Isso vai ser um balanço entre a força peso e a força de arrasto linear, devido à presença da resistência do ar. Então, o que é que temos que fazer? Vamos idealizar o nosso problema. Vamos dizer que não há ação de força. Não há, não existe ação da resistência do ar. Isso é uma aproximação, certo? A resistência do ar não atua. Não há, ação da resistência do ar. Para que aí a gente continue dentro do contexto da força conservativa. Certo? Aí sim. Aí vamos definir dois pontos distintos. Esse aqui vamos chamar de 1. E a base, quando ele chega aqui, vamos chamar de 2. Quem é a energia mecânica? Então, temos que escrever a energia mecânica no ponto 1 e a energia mecânica no ponto 2. Então, a energia mecânica no ponto 1, né? A energia mecânica, só que antes isso aqui vai implicar no quê? Que a derivada da energia mecânica em relação ao tempo é igual a zero. Ou seja, vai ter a conservação da energia. Então, a energia mecânica no ponto 1 vai ser quem? Vai ser a energia cinética no ponto 1, mais a energia potencial no ponto Y1. O subíndice quer dizer que é o ponto 1. E quem vai ser a energia mecânica no ponto 2? A energia mecânica no ponto 2 é a energia cinética no ponto 2, mais quem? O potencial no ponto 2. Como ocorre a conservação da energia, ou seja, isso aqui é uma verdade por conta dessa sentença aqui que eu escrevi, Então, eu igualo a energia cinética, perdão, a energia mecânica no ponto 2 com a energia mecânica no ponto 1, né? Então, como existe a conservação de energia, então a energia no ponto 2 é igual à energia mecânica no ponto 1. Isso implica o quê? Quem é a energia mecânica no ponto 2? Energia cinética, mais o potencial em Y2. Isso tem que ser igual a quem? Isso tem que ser igual a energia cinética no ponto 1, mais o potencial no ponto 1. Esse Y2, quem é Y2? Y2 é 0. Então, isso implica que o U de 0 é 0. Certo? Então, isso vai mostrar que isso implica o quê? Que a energia cinética em 2 é igual a quem? A energia cinética em 1, mais o potencial em Y1. mais Y1, a gente sabe que é quem? É H. Certo? Então, antes da gente continuar, vamos olhar o Y, perdão, o potencial no ponto Y1. Como é que a gente calcula esse camarada? Né? Como é que a gente calcula esse potencial? O potencial vai ser quem, pessoal? Isso aqui eu vou fazer uma vez só, mas é importante ser feito para mostrar para vocês como que se monta um problema para que não haja, digamos assim, uma confusão em termos de sinal. A gente sabe o quê? Que, por definição, o potencial de uma posição R qualquer é menos a integral. Então, a gente sabe que o potencial é menos a integral de uma posição inicial, que é o nosso Y1, até a posição final, que é zero. Por quê? Ah, Francisco, por que não é o contrário? Porque eu estou saindo do alto da montanha. Então, a minha posição inicial é o Y1, e a posição final é a base da montanha. Certo? Que multiplica quem? Aí, vamos colocar o quê? A força resultante. Certo? Quem é a força que está atuando no objeto? Ok? É massa vezes a gravidade, que multiplica o elemento de caminho, que é o dy. Repare que aqui eu já coloquei de forma escalar. Eu já multipliquei o produto do vetor força com o vetor dr, o produto escalar. Como os dois estão na mesma direção, o deslocamento está descendo do topo da montanha para a base. E a força também está na mesma direção do deslocamento. Então, não importa se os dois têm sinais negativos. Quando se faz o produto, esse produto negativo com negativo dá positivo. E como o ângulo entre esses dois vetores é zero, o cosseno do zero vai dar um. Então, por isso que aparece aqui mgdy. Agora, eu vou fazer essa integral. No momento que eu faço a integral, o que vai acontecer? Tem esse sinal negativo na frente da integral. Então, o sinal negativo inverte o limite de integração. Ele vai fazer isso aqui. vai ficar de zero até y1. mg dy. E aí, finalmente, a gente vai ter esse resultado. mg que multiplica y1. Então, o potencial no topo da montanha, no caso aqui é a montanha, vai ser quem? A massa vai ser a massa vezes a gravidade vezes h. h, certo? Repare que o potencial aqui deu o mesmo valor do trabalho. É o mesmo sinal. Os dois deram a mesma coisa. Se você calcular o trabalho, vai ser o mesmo resultado. o trabalho aqui é a integral de uma posição final até a posição inicial. Certo? Repare que a gente tinha, a gente fez esse exercício anterior e chegamos ao mesmo resultado. só que lá, a diferença é o seguinte. Eu tenho que levar em consideração o quê? O sinal da direção da força e da direção do quê? Do deslocamento. Só que o limite de integração lá vai ser diferente. Porque eu estou partindo de um ponto, de dois pontos distintos, onde eu não estou levando em consideração se é ida ou volta ou se é volta ou ida, entendeu? Então, dois pontos diferentes, mas o trabalho é o mesmo. Ok? Então, chegamos aqui que o potencial ele vai ser igual ao trabalho, certo? Por conta desse detalhe que eu estou falando para vocês. Se eu tivesse colocado o potencial gravitacional no topo da montanha, em vez de ser meu U ser igual a zero na base, fosse lá no H, aí o potencial seria negativo. Seria menos MGH. Mas isso não vai interferir no problema, certo? Não vai interferir no problema. Ok? É só uma forma diferente de você ver o potencial. Isso é arbitrário, pessoal. não existe uma regra. Ah, o potencial tem que ser na base, o potencial tem que ser no topo da montanha. Claro que, nesse caso aqui específico, é conveniente colocarmos na base da montanha, né? Porque é intuitivo isso, né? Facilita mais o entendimento do problema. Então, voltando aqui, determinamos quem é o potencial, certo? O potencial de H. então podemos reescrever agora a equação como sendo T2 vai ser quem? É 1 meio da massa da esfera que multiplica a velocidade do ponto 2 ao quadrado, ou seja, na superfície. o T1 ponto e vírgula o T1 é quem? O T1 é 1 meio da massa vezes a velocidade V1 ao quadrado, ou seja, a velocidade com que ele foi lançado. E o potencial de H é esse aqui que a gente já calculou, massa vezes a gravidade vezes a altura. então vamos colocar na equação que a gente chegou, né? Então, a gente vai ter 1 meio certo? Massa velocidade ao quadrado. A gente sabe que o V2 é V, né? Vamos colocar 2, né? A gente está colocando 2, então coloca 2. Isso tem que ser igual a quem? A 1 meio da massa da esfera velocidade com que ele foi lançado ao quadrado mais quem? Massa vezes a gravidade vezes a altura. O que é que há de incomum com essa igualdade aqui, com essa equação? Na verdade, com essa igualdade. Eu tenho massa com massa e massa, certo? Nesse caso aqui, a gente verifica que a massa não vai ser o fator é como se diz importante, um fator que vai influenciar o resultado da velocidade. E aí, eu vou escrever o quê? 1 meio de V ao quadrado é igual a 1 meio de V1 ao quadrado mais gravidade vezes altura. Multiplicando todo mundo por 2, a gente chega nesse resultado. V2 ao quadrado V1 ao quadrado mais 2GH que é exatamente a equação de Torrechelle aqui em cima. que eu pedi para demonstrar. Só que aqui a gente está colocando substituindo V2 por V e V1 por V0. Chegamos que a velocidade ao quadrado com que ele atinge o solo é a velocidade V0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura que é a equação que é a equação de Torrechelle. Então, mostramos a partir do conceito de energia que é bem mais simples. Repare que aqui eu gastei um tempinho aqui com essa questão do potencial para não gerar dúvida. Então, todas as vezes nesse tipo de conta não iremos fazer mais ao longo dos próximos exemplos. certo? Isso aqui foi só para mostrar que o potencial é numericamente igual ao trabalho. Conceitualmente são coisas diferentes. Prestem atenção. Foi na aula passada que eu falei isso. Conceitualmente o potencial não é a mesma coisa que trabalho. O trabalho ele está atuando num objeto e deslocando esse objeto. certo? O potencial não necessariamente ele está associado com níveis de energia onde você define posições. Certo? Vetores, posições. Ok? Para cada posição você vai ter tipo um potencial associado àquele nível. Ok, pessoal? Então, a gente vamos para o próximo exemplo. Deixa eu ver se o vídeo já ficou grande. Eu acho que o vídeo já ficou um pouco extenso. Então, eu vou fazer uma pausa aqui e vou continuar na próxima videoaula. Vai ser vídeos curtos, tá, pessoal? Não vou ficar com vídeos muito longos para não ficar digamos assim um pouco maçante, né? Então, vou ficar com vídeos curtos nessa parte aqui de energia. Então, pessoal, um abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau.